Agora a Xuxa vai cantar pra nós! Xuxa! Sete é conta de mentiroso, eu sei Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Que tenha sete notas musicais Sete é conta de mentiroso, eu sei Mas vou contar a minha história também Com sete frases geniais Que tenha sete notas musicais Fiz sete quedas que sumiram com dó Em sete dias da semana sem ré Com sete vidas do meu gato mimi Corri atrás dos sete anões tem fada Tinha os sete cores, o arco-íris e o sol Atravessei os sete mares e lá Se eu pudesse, traria de volta Sete quedas que sumiram no mapa Se eu pudesse, traria de volta Com sete também, com sete frases geniais Com sete frases geniais Se eu pudesse, traria de volta Sete quedas que sumiram no mapa Se eu pudesse, traria de volta Se eu pudesse, traria de volta Sete quedas que sumiram no mapa As sete quedas que sumiram no mapa As sete quedas que sumiram no mapa